A ideia dessa revisão é adequar a fiscalização às novas tecnologias e as necessidades dos consumidores. Isso inclui uma preocupação maior dos empresários com o meio ambiente e com o bem-estar animal. Além disso, as penalidades para quem infringir as normas serão mais rígidas, incluindo a perda do CIFI em casos mais graves. Nós estamos criando regras coercitivas para os infratores, mas regras claras de procedimento. Para que também o empresário saiba exatamente o que ele tem que fazer, de que modo ele pode fazer e até onde ele pode chegar. Com três penalidades gravíssimas durante um ano, ele tem o seu CIFI caçado, ou seja, ele não vai poder mais comercializar. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou que o governo brasileiro fez um esforço intenso após a operação carne fraca da Polícia Federal para monitorar tanto o mercado interno quanto o externo. E para ele, os resultados têm sido positivos. Em nenhum momento nós deixamos de nos preocupar com o mercado interno. Só que aqui internamente, com as regras que nós temos, com a força do comando, nós podemos interferir e a qualquer momento mudar a regra. No jargão popular, mandar prender, mandar soltar, criar nova regra, nova possibilidade. No exterior, nós não temos isso. Nós reabrimos a possibilidade política. Agora, reabrir, reconquistar o mercado é outra luta que nós vamos ter. O presidente Michel Temer elogiou a ação do Ministério da Agricultura durante a operação e anunciou a liberação de um bilhão de reais para linhas de crédito destinadas a pecuaristas. Trata-se de, mais uma vez, prestigiar a nossa agroindústria. E a agroindústria brasileira, não preciso dizer o óbvio, é um sinônimo absoluto de excelência, de inovação e de competitividade. Aliás, é interessante, Blairo, que esse episódio foi um episódio provocativo. Fez com que todos nós nos uníssemos, que nós sentíssemos na pele, na carne, nos nossos sentimentos, a importância do agronegócio brasileiro, da exportação de proteína animal. Todos nos unimos nisso e nós estamos vencendo essa batalha. Quanto ao decreto de revisão do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, Michel Temer destacou que o texto faz parte de um esforço do governo para a desburocratização do setor. É parte de um esforço que significa uma fiscalização também rigorosa, foi o que eu entendi, não é? E também uma desburocratização deste setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. Amém. Amém.